Olha a verdade, sua vida tá uma merda, né? Se eu pudesse dar um controlzinho na minha vida, eu faria tudo, tudo diferente. Relaxa. E a minha também. Quando o Joel brincou que vocês eram viajantes que tem, que tal... Você não viu? Se caso fosse verdade, eu não acredito. Eu não acredito. Eu, 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 eu can't see it, do you? I've been watching you for ages And I spent my time I'm trying not to feel it What would you do? I went to touch and now What would you do? They never found the sound Como eu fico emido, né? Eu, eu, eu sou Eu, o que eu não acredito? Eu, eu, eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu não sei o que eu Eu não sei o que eu Você me perseguiu do Danita? E a Luiza precisa voltar para casa E ficar com saudade Eu não sabia Claro A gente está apaixonado E nós mantemos tudo profissional Mas algo mudou É algo que eu gostaria Eu não sei o que você é Eu sou um cara legal Eu sou um cara muito amigoso Ele tem essa pose de mal Eu consigo ver o quanto ele é doce Ele está mais gato do que nunca E é o que você diz Eu sou um cara legal O cara legal O cara legal Nós somos muito caros E os meus caros E as pessoas Eu não sei o que eu Eu não sei o que é Eu não sei o que é Eu não sei o que é Mas eu gosto Eu não sei o que eu Eu não sei o que é Eu não sei o que é Com a cótica, seu amor, ela é honesta, só que você não dorme. Por que o Tom batou o pé de boi na lombar, Lola? Que engraçado, hoje na escola eu achei que ele fosse seu, tipo... Nada mais. Que sorriso. Que sorriso.